No dia 13 de julho, a história mundial estava literalmente a um centímetro de tornar uma reviravolta drástica e dramática. Na verdade, se aquela bala atingisse o cérebro de Trump em vez da orelha, provavelmente estaríamos numa situação completamente diferente neste momento. Muitos ainda não compreendem a gravidade histórica da situação, como se ainda estivessem em estado de choque ou completamente entorpecidos. Alguns dos eventos mais significativos da história mundial, incluindo grandes guerras e revoluções, começaram após o assassinato de uma importante figura política. Se Trump não tivesse virado a cabeça naquela direção específica, naquele exato momento, as consequências poderiam ter tomado proporções históricas. Um assassinato bem-sucedido poderia ter sido a faísca necessária para transformar a enorme divisão na América numa situação totalmente explosiva. Embora a tentativa de assassinato tenha falhado, as tensões ainda são palpáveis. Vários dias após o tiroteio, ainda há pouca ou nenhuma informação sobre a história e os motivos do atirador disponíveis nos meios de comunicação de massa. Embora o FBI tenha obtido acesso ao telefone de Thomas Matthew Crookes. As informações estão sendo retidas propositalmente? Não muito diferente de outros atiradores solitários do passado, há muita estranheza em torno de Thomas Matthew Crookes. Como pode um homem, nerd de 20 anos, que ainda mora com os pais, quase eliminar um candidato presidencial? Em muitos aspectos, o drama que se desenrola lembra o filme de 1962, Sob o Domínio do Mal. Nesse filme altamente relevante, o homem sofre uma lavagem cerebral, usando MK Ultra para assassinar um candidato presidencial em meio a uma eleição crucial. O assassinato causaria uma cadeia de acontecimentos que levaria à instauração de um regime autoritário favorável ao bloco comunista. O filme termina com o atirador assumindo a posição de sniper para atirar no candidato. No entanto, ele erra e mata outras duas pessoas. Ele, então, se mata. Embora existam diferenças significativas entre este filme da Era da Guerra Fria, todas as informações conhecidas sobre o atirador são altamente desconcertantes. Thomas Crookes é realmente um enigma, ou a verdade está sendo ocultada? Embora a mídia continue divulgando histórias sobre o quão misterioso ele é, a pouca informação que vazou apenas leva a mais perguntas. Uma informação estranha é que ambos os pais do atirador são conselheiros de saúde comportamental licenciados. Os pais de Crookes, Mathilde e Mary Crookes, nascida Frizz, são conselheiros de saúde comportamental certificados de acordo com registros de licenciamento estaduais. Este fato é extremamente estranho, considerando o que aconteceu. Aqui está uma descrição da linha de trabalho dos pais do atirador. Os terapeutas de saúde comportamental avaliam, diagnosticam e tratam uma ampla gama de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, fobias e dependência. Eles trabalham nos setores público e privado, incluindo hospitais, clínicas, escolas e consultórios privados. Sua clientela normalmente abrange todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes e adultos. Os terapeutas comportamentais usam diferentes técnicas para ajudar seus clientes a modificar seus comportamentos problemáticos e desenvolver novos e saudáveis. Como é possível que ambos os pais desse rapaz não tenham conseguido avaliar, diagnosticar e tratar o fato de o seu próprio filho, que vive sob o seu teto, querer matar um candidato presidencial? Aqui também foi uma missão suicida. É possível que o comportamento do atirador tenha sido alterado, mas não no bom sentido? Outro fato bizarro é que Crooks apareceu em um comercial da BlackRock em 2022. Crooks fica na frente e no centro, enquanto um representante da BlackRock explica como eles governam o mundo para estudantes do ensino médio. A certa altura, há um close de Crooks interagindo com o representante. Do que eles estão falando? A BlackRock é simplesmente uma das empresas mais poderosas do mundo. É a maior corporação de investimentos do mundo, com mais de 10 trilhões em ativos. O jornal The Economist chamou a BlackRock de o maior banco paralelo do mundo. E através dos seus investimentos estrategicamente colocados, a empresa molda o mundo de acordo com a vontade da elite. É simplesmente impossível exagerar o enorme poder e influência da BlackRock, que é, obviamente, um ator proeminente dos principais encontros da elite, tais como as reuniões Bilderberg e o Fórum Econômico Mundial. Através dos seus trilhões de dólares, a BlackRock molda nações inteiras. Já fez um acordo com Volodymyr Zelensky pelo seu papel na reconstrução da Ucrânia, ao mesmo tempo que força as empresas que adquirem a adotarem políticas progressistas específicas. A BlackRock também canalizou bilhões de dólares para o governo comunista chinês. Em outras palavras, a BlackRock é a definição de uma entidade globalista, propriedade da elite que trabalha contra os interesses americanos. O fato de um de seus raros anúncios apresentar um homem do tipo assassino, sob o domínio do mal, é simplesmente alucinante. Embora o FBI tenha obtido acesso ao telefone de Crocs, pode haver uma razão pela qual há tão pouca informação sobre a sua atividade online. Ele pode ter sido radicalizado por alguns dos meios de comunicação favoritos da elite. Na verdade, como um homem branco americano de 20 anos, com algum interesse em política, Crocs é o público-alvo de um site altamente popular, mas tóxico, o Reddit. Apelidado de primeira página da internet, o site de notícias sociais Reddit é atualmente o 18º site mais visitado do mundo. Embora o Reddit costumava ser um ponto de acesso de memes e artigos divertidos, o site sofreu uma mudança drástica nos últimos anos. Para ser franco, é agora um antro de propaganda e desinformação com curadoria de algoritmos sofisticados, bots de inteligência artificial e vários agentes. Essa mudança ocorreu há cerca de cinco anos, o que coincidiu com a aquisição parcial do Reddit pela Tencent, o conglomerado de tecnologia multinacional chinês. É problemático que o Reddit, um site altamente influente entre os jovens americanos, seja parcialmente propriedade da Tencent. Apelidada de campeã da inteligência artificial pelo governo chinês, a Tencent tem laços estreitos com o Partido Comunista Chinês. Aqui estão algumas das redizações da Tencent relacionadas ao governo chinês. O governo chinês vê a Tencent como uma de suas corporações campeãs nacionais. Por ocasião do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, a Tencent lançou um jogo para celular intitulado Aplausos para Xi Jinping. Um discurso incrível no qual os jogadores têm 19 segundos para gerar o máximo de palmas possível para o líder do partido. Em agosto de 2019, foi relatado que a Tencent colaborou com o departamento de propaganda de Guangdong, do Partido Comunista Chinês e o Diário do Povo, para desenvolver jogos patrióticos. No artigo de dezembro de 2020, na Friant Policy, um antigo alto funcionário da Agência Central de Inteligência afirmou que a CIA concluiu que a Tencent recebeu financiamento do Ministério da Segurança do Estado logo no início da sua fundação. Isso foi considerado um investimento inicial que foi fornecido quando eles estavam tentando construir o grande firewall e a tecnologia de monitoramento. A Tencent negou esta alegação. Em 2021, foi relatado que a Tencent e o Ant Group estavam trabalhando com o Banco Popular da China para desenvolver uma moeda digital para o Banco Central. Quando se reconhece o envolvimento da China no Reddit, compreende-se a agenda tóxica por trás dele, apodrecer a América por dentro, com um fluxo constante de conteúdo tóxico e divisivo. Este fato não poderia ter sido mais evidente do que após a tentativa de assassinato de Trump. Embora a quase-morte do homem tenha feito com que a maioria das pessoas razoáveis atenuassem sua retórica radical, odiosa e às vezes violenta, o Reddit se dobrou. É quase como se agentes locais e estrangeiros estivessem propositadamente tentando minar a democracia da América a partir de dentro. Aqui são alguns exemplos. Um sub-radical chamado terrorismo conservador não hesita em chamar qualquer pessoa que vote no Partido Republicano de terroristas. Qual a melhor maneira de criar uma divisão enorme na América? Até mesmo subs como milenials, inicialmente sobre memes engraçados e relacionáveis aos milenials, se transformaram em veículo para retórica política extrema. Esse posto insinua que ninguém deveria se sentir mal por Trump e que ele até merece. Essa postagem, agora excluída, é sobre Trump fingindo sua tentativa de assassinato. Alex Jones foi processado em bilhões por afirmar que um tiroteio foi falso. Por que o Reddit também não está sendo processado em bilhões? Essa postagem minimiza a tentativa de assassinato e quase retrata o atirador como um herói que atirou em Trump por causa de seus laços com o Epstein. Claro, nada disso é informação verificada. É mais um meme de propaganda. Eu poderia acrescentar centenas de outras postagens feitas sob medida para semear o ódio e a divisão na América. A última coisa que desejam é a unidade entre os americanos. Querem radicalizar as pessoas a ponto de empurrá-las para a beira de uma guerra civil. Embora alguns meios de comunicação americanos tenham tido o bom senso de suavizar a retórica radical nesses tempos tensos, o Reddit, de propriedade chinesa, mostrou suas verdadeiras cores tóxicas. As chances de o FBI descobrir que Thomas Matthew Cruz é um redditor ávido são altas. Tal revelação poderia colocar um holofote indesejado nesse site favorito da elite e comprometer as suas agendas radicais. Outra prova de que a elite adora esse site. O Google recentemente aumentou enormemente a visibilidade do site, ao mesmo tempo que penalizou outros nos resultados de pesquisa. Em outras palavras, eles querem que as pessoas bebam deste posto venenoso de toxicidade. É uma personificação perfeita do seu futuro ditatorial. Através de algoritmos sofisticados e tecnologia de inteligência artificial, as opiniões que são favoráveis à elite são apresentadas, enquanto outras são automaticamente censuradas. Thomas Cruz é provavelmente um produto deste site. Mais uma vez, um tiroteio de alto perfil realizado por um misterioso atirador solitário está cercado por informações altamente conflitantes. Cruz é supostamente um republicano registrado, enquanto os registros mostram que ele doou 15 dólares para uma causa liberal. Seu pai é um republicano registrado, enquanto sua mãe é democrata. Seus pais são surpreendentemente terapeutas comportamentais. Ainda assim, não conseguiram diagnosticar o fato de o filho que vivia na sua casa querer realizar uma missão suicida para matar um candidato presidencial. Isto leva-nos a perguntar, Cruz era um agente MK ao estilo do sob o domínio do mal, programado para matar Trump? Por outro lado, considerando os poderes de lavagem cerebral dos meios de comunicação social, como o Redis, os malfeitores podem agora automaticamente programar agentes de muito louco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto